Pedro Cardoso, o eterno Agostinho Carrara, da grande família, está gerando polêmica nas redes sociais após expor uma opinião sobre a música sertaneja durante uma entrevista à Rádio Bandeirantes. Alguns sertanejos responderam. O que ele disse, Maria? Pois é, isso daí tá dando o que falar também, viu? Então, segundo Pedro Cardoso, abre aspas, a música sertaneja é uma música vazia de interesse teórico sobre assunto nenhum. É uma música sobre nada, sobre ser corno ou não ser corno. Temos o vídeo aí, temos a fala dele. Vamos assistir, roda. O sertanejo é no rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo. Isso é sertanejo. Isso cantava os temas do sertão. O que agora tem é um problema de ser corno, não ser corno, de minha namorada me largou, eu larguei minha namorada. A gente se ama, a gente não se ama. O único assunto que eles têm é uma questão da masculinidade e da fidelidade feminina. Não sei se tem algum artista verdadeiro ali, mas tematicamente, na minha opinião, por exemplo, é uma temática completamente monótona e de baixíssima inspiração. Então, tá aí, ó. Segundo o jornal Extra, a declaração do ator, gente, causou polêmica e o cantor Rio Negro, da dupla com Solimões, respondeu através do Instagram o seguinte, abre aspas, o comentário dele é tão inútil quanto ao papel que ele representou. Fecha aspas. O que você acha disso? Ué, eu acho o seguinte, eu fico com a raiva danada quando eu ponho umas camisas coloridas, e o povo fica chamando de Guchinho. Olha o que tinha raro. Já me ocorreu. Já viu isso? Já me acorreu. Eu ponho umas camisas coloridas, eu ponho uma Guchinho Carrara aí, a gente sofre preconceito, não pode, eu tenho que usar aqui a camisa branca, a camisa azul, não posso usar uma camisa colorida. É, eu cheguei aqui outro dia com a camisa vermelha, é, toda florida a camisa aqui, eu tava me sentindo que eu já tava apresentando o Balão Geral direto da Flórida, aí veio o Sonoplasto, o Leandrão, certo? E veio pra mim e falou assim, Guchinho Carrara, a gente sofre preconceito. Eu rasguei a camisa, joguei fora, joguei a camisa fora.